Na Holanda, a polícia está a treinar águias para detectar e caçar drones que estejam a ser usados de forma criminosa. O projeto é The Guards from Above e tem o apoio da agência antiterrorista holandesa e do Ministério da Justiça e Defesa. Estes vigilantes dos céus estão ainda em estágio, mas a entrada para os quadros da polícia holandesa está para breve.